Boa tarde pessoal do meu canal, olha o que eu achei aqui nesse muro Do meu canal, olha o que eu achei aqui Graça a Deus, você é vitória, a da ruptura, da ruptura e a ruptura Olha isso Está vendo? Coisa linda de Deus E assim vamos terminando esse vídeo